PSYCHO B de Barbie T 7 Nossa musica Deus Daniel Mohammed Ted F de Frozen 2 G CRU DA H de HHHN I de I Nibaliou Belguais J D Do Jacky Frosch L L L E N ärenfe pea E O F shot O Ops F shot R Rodrigo, PC, Store E C . P P . . X O q, O q, O? O? C .